Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião acabou usando suas redes sociais E falando sobre a queimadura que ele teve no braço e fazendo alerta a outros cantores Também vou mostrar pra vocês nesse vídeo que Dan Ventura acabou aí desabafando em suas redes sociais Mas a primeira notícia, como eu falei pra vocês aí, é falando sobre Xande Avião Como vocês sabem, no dia de ontem um vídeo circulou bastante nas redes sociais Onde ele fez um show no Viche em São Paulo no último sábado Ele acabou meio que se queimando ali, o fogo subiu aí, pegou no braço dele e tudo mais Caso você não ver esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês Para posteriormente eu mostrar aí o vídeo que Xande Avião acabou falando sobre esse assunto Pois é rapaziada, foi essas imagens aí que estavam circulando bastante nas redes sociais Inclusive eu trouxe um vídeo no dia de ontem falando sobre isso E agora eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião acabou falando que ele teve só uma pequena queimadura ali dos pelos mais no braço Porém, não algo tão grave, porém ele fez alerta aí a outros cantores, vejam Fala meu povo, olha o comandante aqui gente Tá tudo bem meu povo, tá tudo bem, graças a Deus Nunca recebi tanta mensagem de ontem pra cá Isso aconteceu sábado, lá no show do Viche em São Paulo Foi mais um susto, uma queimadura leve no braço, mas bem leve mesmo Foi tanto que foi no meio do show, faltava uns 25 minutos pra acabar o show e eu continuei E tá tudo bem gente, graças a Deus Perdi os cabelos do braço, fiz uma depilação à força, mas tá tudo tranquilo Tá tudo bem, graças a Deus, muito obrigado pelas mensagens aí, o pessoal preocupado com o comandante Mas minha cabeça tá quente, mas é que eu sou quente mesmo Deu tudo certo, não pegou no meu cabelinho, meu topete tá intacto Tá tudo bem, graças a Deus, foi só um susto Mas meus amigos cantores, tomem cuidado com aquele negócio ali Que alguns acham que não queima, mas queima sim, queima com força E por falar no Viche em São Paulo, que show maravilhoso gente Apesar de eu ter feito a abertura do Viche, né Essa é a primeira atração, o pessoal chegou cedo Quando eu acabei meu show, a casa já estava praticamente com 80% do público já Que a gente tinha colocado em São Paulo, que foi sucesso total E depois parti pra boteco do meu Gustavo Lima lá em Brasília Que foi um showzaço também, muito obrigado A todo o pessoal de Brasília A gente já tem contramarcado, tô de volta na praia Morrendo de saudade daquele local Foi onde nasceu, pra quem não sabe, o Xande Avião Nasceu na praia E o que eu falo gente, aí nasceu o nome Xande Avião A gente era avião de forró e passou pra Xande Avião Foi lá em Brasília, na praia que nasceu Ok, explicações dadas Vamos pra agenda da semana, que essa semana tá boa demais Boa demais, boa demais Pois é rapaziada, como vocês viram aí, esse Xande Avião Desabafando em suas redes sociais E aí, o que é que vocês acham sobre esse caso mesmo, hein Vocês é a favor ou contra aí que tem algum órgão aí Que proíbe esse tipo de artifício no show Se deixe que faça comentários sua opinião Pois ela será bem-vinda E o outro assunto que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Envolvendo o cantor Dan Ventura Como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que ele tinha lançado seu mais novo álbum Na Seresta, um álbum muito top Por sinal, já ouvi algumas vezes E tô gostando pra caramba E aí ele acabou desabafando em suas redes sociais Sobre a aceitação do público Nesse novo projeto, cara Que o público está aceitando muito bem Inclusive, esse novo CD de Dan Ventura Vem pegando números gigantescos lá no aplicativo Do sua música Enfim, eu vou mostrar o que foi que ele falou pra vocês Nunca toquei não Primeira vez Tocar o seu João inteiro E dessa vez estourado em toda a minha Bahia Depois eu solto a agenda pra vocês Pra não ter spoiler Mas falando sério Falando sério Foi uma coisa tão louca, sabe É uma coisa tão louca Que assim, eu ia fazer brincando Não, eu vou fazer uma live e tal Não sei o que E quando eu passei a ideia pra o Elane O Elane falou assim Cara, eu acredito nisso daí Meu sócio, o Elane Ele já apareceu com a produção De vídeo profissional E já não sei o que E vambora E ele falou E eu falei Como é que vai ser? Não, faça o que você quiser Mas só vou Deixa eu gravar aqui E assim E ver as coisas tomando vida diante dos olhos E ver assim Aceitação E... Só tem uma explicação É Deus É Deus Deus bota a mão E diz Ó, meu filho Vá Vá E agora vamos aproveitar E assim Eu tô muito feliz mesmo Muito feliz mesmo E é show A gente pedindo data É uma agonia Que não para mais esse telefone Porque foi lançado ontem De ontem Foi lançado de ontem No sábado E já tá com essa agonia toda Então Promete, viu Alô, minha Bahia Eu sou o João Eita, esse São João Não vou nem dar spoiler Que logo, logo A gente vai lançar a programação Do nosso São João Tô muito feliz mesmo De estar fazendo o São João Os maiores São João E São João Como é que você fala, velho Eu não sei falar direito Eu ainda não estudei Nessa parte eu faltei aula Mas nas maiores festas juninas Do Nordeste A gente vai estar presente E eu tô muito, muito feliz Muito feliz E vamos embora pra cima Que o Serestão tá chegando Ai meu Deus Que coisa Que confusão Por causa de uma dose Do vermelhão Quando percebi Já tava Pois é, rapaziada Muito interessante Essa sala de Dan Ventura Eu acho que esse projeto Vai estourar muito mais ainda Porque é uma Seresta Muito top Enquanto o mercado Ainda todo mundo Indo pro lado do Piseiro Dan Ventura Teve essa sacada Genial De ir pro lado Da Seresta E caso o CD Estoure muito mais ainda Ele tá ali sozinho Dentro do gênero Ele pode aí Colher bons frutos Mas enfim Deixa que mais comentário Se você já ouviu O CD de Dan Ventura Se você gostou Não gostou Deixa que pôr esse comentário Ele é super importante Bom gente É só o vídeo de hoje Muito obrigado Você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Abraço E até qualquer momento Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri